Em entrevista coletiva, antes da sessão plenária desta quinta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Adhemar Traiano do PSDB, falou sobre o evento com prefeitos eleitos que acontece na próxima semana no município de Foz do Iguaçu. A programação feita pelo governo do estado, SEBRAE, SENAI e uma série de outras entidades, são três dias de atividades em Foz do Iguaçu, onde o governo apresenta aos futuros prefeitos todos os programas de governo e os outros órgãos, como SENAI e SEBRAE, também oferecem as suas estruturas para que os senhores prefeitos possam conhecer, enfim, de perto o que tem essas entidades a oferecer aos prefeitos. A Assembleia Legislativa deve participar do evento com um estande mostrando as iniciativas de modernização que acontecem aqui na casa. A Assembleia terá um espaço reservado lá ao lado do espaço do governador, onde, como é um momento político também, os prefeitos devem procurar os senhores deputados, os deputados estarão ocupando esses espaços onde nós lá estaremos. Enfim, é um momento para podermos conhecer todos os novos chefes dos executivos e também definirmos questões administrativas. Este é o objetivo que o governo também tem, de mostrar todos os programas que funcionarão no ano que vem e o lançamento de programas governamentais. Você confere essa e outras notícias no site alep.br.gov.br, nas redes sociais do Legislativo ou então durante a programação da TV Assembleia.